Eu tive alguns erros aqui, tensão de compressão máxima maior do que o dimissível e a altura do baricentro maior do que o limite. Vou fechar e vou fazer duas correções. Olha como é prático. O projeto no dia a dia é assim, né? Por isso que a gente tem que ter um checklist para verificar todas as cargas. Vou voltar lá, repassar todas as cargas que são importantes. Vou mostrar uma coisa. Essa aqui, eu vou ir de novo em lajes, alterar dados gerais, vou selecionar, vou fazer essa correção. Essa carga aqui não é 0,85, é 0,085. Mudou 10 vezes mais. E é uma coisa que a gente erra às vezes em projeto. Ah, está dando uma carga muito alta, você não sabe de onde veio. Muito provavelmente veio daqui, tá? Desse erro de digitar a carga. Então, 0,85 kN lá na NBR 6120 são 85 kg. Portanto, 0,085 tonelada por metro. Tudo bem? Então, eu vou dar um ok. Já corrigi essa carga. Uma outra coisa, que é uma dica legal de projeto aí, ó. Se eu vier aqui em modelo parâmetro de visualização, eu vier em cargas. Eu posso ligar todos esses parâmetros de visualização, dar um ok. Ele vai... Está vendo que muda a cor? Porque ele vai mostrar quais cargas estão aplicadas nas minhas paredes. Ele está considerando aqui, ó, cargas nessas paredes todas de... Esse valor aqui, ó. De 2,7 metros. Que é o que eu tinha deixado lá. E não é esse valor, certo? Eu tenho valores diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar a carga dessas vigas e vou adicionar só a platibanda no entorno e só da caixa d'água aqui. Vamos fazer essa correção? Entendeu? Ó, como eu copiei as vigas lá de baixo, ele trouxe, como se eu tivesse em cima dessas vigas, 2,70 metros. E não é. Esse valor é menor. Então, eu vou fazer essa correção. Como que eu faço isso? Eu vou vir cá em vigas, do mesmo jeito. Dados. Ah, deixa eu clicar em alterar dados gerais. Mesma coisa. Vigas. Alterar dados gerais. E vou selecionar todas as vigas. Porque as vigas são iguais, né? Então, eu vou dar um W aqui. Seleciono todas. E eu vou mudar esse valor para zero. Eu vou deletar a carga de todas, tá? Então, eu vou vir em numérica. Aqui. Tá zero. Vou clicar em inserir. Ele inseriu uma carga zero. Vou dar um OK. OK de novo. Note que aí sumiu todas as cargas. Ou seja, não tem carga nessas vigas mais. Se eu clicar aqui, ó, tá zero. Então, eu vou adicionar só a carga que efetivamente existe. Qual que é? Essas do meio, não tem alvenaria em cima dela. Então, não tem carga de alvenaria. Lembrando que a gente está inserindo a carga de alvenaria. Eu tenho no entorno dela aqui a platibanda. Aqui, ó. Platibanda. Que carga, então, tem aqui? Então, eu vou lá na abinha. Agora, é nova para vocês. Abinha cargas. Aí, em abinha cargas, eu tenho distribuída linearmente. A gente tinha vindo nessa. Distribuída linearmente. Por que você está vindo aqui, Rangel? E não adicionando na viga como um todo. Porque aquele valor que tem aqui, ó. É distribuída em todos os vãos. Então, se eu colocar aqui, ela vai colocar essa mesma carga até o final. E não é verdade. Porque esse trecho final aqui, ele tem uma parede. Lembra? Lembra que é três metros aqui? E aqui é só uma platibandinha de um metro? Então, esses valores são diferentes. Por isso, eu vou vir por aqui. Eu vou clicar em distribuída linearmente. E vou digitar aqui, alfanumérica. Mesma coisa, por unidade diária. Só que, em vez de colocar 2,70, vou colocar 1. O valor de um metro. E vou selecionar ele lá. Vou dar um ok. Ok de novo. E vou inserir essa carga aqui, ó. Ó, essa carga, ela vem daqui até aqui. Depois, ela vem daqui. Até aqui. Depois, ela vem daqui até. Então, ó. Eu fiz só contornando aqui e no eixo da viga. Tudo bem? Aqui, o fechamento é mais alto. É quanto? É igual de baixo. Aqui, sim, é igual de baixo. 3 menos 30, os 2,70. Aqui. Então, eu vou lá, distribuída linearmente. E vou mudar esse valor agora para 2,70. Porque isso aqui que eu estou adicionando. Para vocês entenderem lá no 3D. Eu estou no pavimento cobertura. Eu estou adicionando essa carga aqui, ó. Nessas vigas. E aqui é uma platibanda. Só que aqui, eu tenho parede fechando a minha torrezinha de caixa d'água. Então, lá o valor é maior. Distribuída linearmente. 2,7. E eu faço o contorno aqui, ó. Com o valor de 2,7 pelo eixo. Eu acho que eu estou fazendo um pouquinho rápido. Porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês ainda. Tudo bem? E vou processar global novamente. Como eu mudei a carga, eu vou fazer de novo. Processamento global, esforços e armaduras. Vou dar um ok. Mas, gente, note que percebido qualquer erro, qualquer equívoco. Você vai lá, corrige rapidamente, reprocessa. Eu vou fazer um pré-dimensionamento de novo dessas sapatas e mandar para a sala global. Tá? Mas tudo isso é muito rápido. Eu estou fazendo isso ao vivo com vocês. Como eu estou fazendo ao vivo, o streaming consome um pouquinho de memória do computador. Demora até um pouquinho mais. Eu não estou com um computador tão potente assim. Tá? Então, não precisa de uma máquina Mega Blast, um i9 com SSD de 1TB. Nada. Um computador que você roda as suas coisas normalmente. Rodou qualquer outro programa no Windows 10, roda aqui tranquilo.